Por isso, camisinha e franguinha. Claro. Tô sempre ligada mesmo. Aqui, ó. Ei, cara, que zona é essa aqui? Matheus, tu não disse que era limpeza, cara? Relaxa, tá? Fica tranquila. Aí, Cassio, a gente tava sem grana pro motel. Ah, então eu não tô explicado. Você tava sem grana pro motel e traz uma garota pra minha casa sem me avisar onde é que você tava com a cabeça, moleque. Olha, Cassio, caretice é essa agora. Não é uma questão de caretice, é uma questão de vergonha na cara. Você não tem moral pra falar de mim. Eu sou adulto. É pra você não trazer muito de mulher pra cá. Mas é a minha casa. Foi você que mandou eu partir pra outra. Eu falei pra você não ser galinha e irresponsável. E desse jeito, você vai acabar repetindo o meu erro. Você vai pôr no mundo o filho que você não quer. Como é que é? Não, pede aí. Não toma tudo ao pé da letra, né? Você errou. Mas quem é o mais fui eu? Você errou, sim. Trouxe uma garota pra dentro da minha casa sem me avisar. Qual é? Peguei uma cerveja na geladeira ali. Só que deve dar pra pagar. Matheus! Matheus! Não fica se fazendo de vítima, não. Não, você errou, cara. Você errou! O que foi aquilo, cara? Não dá pra lá agora, Tati. Ô, Matheus, porra aí, cara. Não disse que o cara era teu amigo? Que papo branco foi aquele? Foi mal se eu te meti nesse rolo. Aí foi mal. Só que agora eu tô a fim de ficar sozinho, tá? Sozinho. Pô, cara, achei que a gente fosse amigo. Eu preferi ir pra Angra de helicóptero, mas eu sei que você adora dirigir, né? Especialmente na estrada. O caminho até lá é tão lindo, mas tem uns trechos assim, tão feios, tão pobres. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, com a Carolina. Você lembra dela? Ela me disse que a última vez que ela riscou ir dirigindo pra Angra, o carro dela enguiçou. Ela teve que ficar horas esperando o reboque. Ela acabou tendo que almoçar pão com linguiça no meio da estrada. Do jeito que eu conheço a Carol, ela com certeza marcou uma lipoaspiração no dia seguinte. Se ela tivesse feito a manutenção do carro dela, isso não tinha acontecido. Com o meu carro, isso não acontece. Mas se você quiser ir de helicóptero, tudo bem, a gente vai de helicóptero. Tem um tempo pra pensar, né? Só semana que vem é a viagem? É. Mas, Alice, eu já tô bastante atrasado pra aquele encontro que eu te falei com os coreanos. Precisa ir. É, eu sei. É uma pena. Eu gostei tanto de dormir com você ontem. Foi tão bom. Mas eu sei que trabalho é trabalho, né? Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Posso te ajudar? Tira a mão daí, rapaz, que é isso? Você está espalhando mais a mancha? Se eu quiser uma camisa vermelha, eu compro uma camisa vermelha. Eu não preciso de um titoreiro. Desculpa. Sai daqui. Ai, desculpa, eu tô morrendo de vergonha. Desculpa, Olavo. Não tem problema, eu tenho uma camisa extra em cima. Eu sempre guardo uma camisa limpa no escritório, eu vou lá trocar. Nada como um executivo prevenido, né? Ah, sei. De lá eu vou direto pro encontro, você tá de carro, né? Tô. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Oi, Nélia. Tati! Pô, eu tava indo lá pra tua casa pra ver se eu tava de bobeira. Tô precisando bater um papo, sabe? Rolou um estresse com o cara que eu tava saindo. Ai, amiga. Você sabe que você pode contar comigo, mas agora eu não vou poder ajudar, não. E aí, o que é que tá pegando? Pegando o quê? Te encontrar assim na rua, não vai me dizer que tu voltou. Ei, vira essa boca pra lá, tô firme, amor, sou fixa. Logo vi, toda montada aí na produção. Tá vendo? E não é pra calçada, não. O jantar com a lava. Gafinho. Pra não dar vexame, bati um cachorro quente com milho e batata palha, entendeu? É, porque aí eu chego sem fome, publicando comidinha assim, que nem modelo de moda. Agora que é... Fashion. Fashion. É isso aí. Moda fashion. Vê se aqui tem um milhinho, vê. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Só que o bofe tá atrasado. Ele disse que ia estar com o povo trabalhando, que ia nem poder me ligar. A gente marcou aqui, às nove. Ai, são nove e quinze. Medo de ligar e levar um esporro. Mas se eu tiver entendido o lugar errado, pra ficar plantado aqui feito poste? Liga logo. Ele vai ver que é tu. Se não puder atender, ele não atende. Alô? Quem é? Alice? Você deseja falar com quem? Com o Olavora. No momento ele não pode falar. Ele tá trocando de roupa, mas daqui a pouquinho eu dou o recado pra ele. Precisa nada, não. Desgraçado. Ele disse que ia estar com o povo trabalhando. Desde quando essa mulher trabalha? Ela ainda teve a cara de pau de dizer que ele tava trocando de roupa, Tati. Cretino. Sai pra safadeza com ela, depois volta com toda a cara deslambido. Eu sei que ela existe, mas por que ele não fala a verdade, pô? Só é RH3 não, Tati. Comigo hoje ele não sai.